Então bora de The Forest Mas o The Forest é o de terror? Não, ele não é de terror, ele é de sobrevivência É impossível essa introdução aqui não ser de terror, gente Mano, para de ser peidão, Renato Para de ser peidão, mano Isso aí é um zumbi Calma aí que eu vou convidar vocês Multiplayer, organizar Novo jogo Personalidade, jogo com as próprias regras, sobrevivência Inimigos mais fortes, difícil Inimigo mais forte, sobrevivência ainda é mais difícil Pacífico, sem inimigos no mundo Normal, modo de jogo recomendado E aí, rapaziada, você acha que a gente já joga um pouco no difícil, no pacífico ou no normal? Não, no difícil a gente vai sair do lobby, mano Normal, normal, normal Normal não pega mal Tá, então normal Nome do mundo vai ser Coringadas Yayadas Você é louco? Caiocas Renatas Renatadas Meu PC tá roleta russa, filho Bagulho C, I pra um C É Jogadores 1, 2, 3, 4 Apenas amigos Ligado Iniciar Ô, ô, tropa Esse jogo aqui, já que não é o de terror, eu posso jogar quando ligado? Pode, pode Getúlio Nargas Chamei o Getúlio Nargas Nossa, a gente tem que se adicionar, mano Pera aí Vê se o Caiocas consegue me chamar, ele me tem, eu sou o capitão do Nascimento Não, tá só amigos Amigos Adicionaram amigos Mano, o Caiocas é o cara mais zero foco do grupo, eu já vi que vai ser difícil Ele é, ele é O jogo tá alto, mas eu já diminuí tudo, pô Mano, eu botei no 17 no número, mano Manda aí o número da Steam aí, ô, ia, ia Um momento Pô, então, tem como eu mandar o meu link aqui também, nesse Discord aqui, ó, mandei Manda aí, mandei Você é louco, sai dessa brisa, rapaz Manda aí, Renato Renatito Quero mandar o quê? Não consegue me mandar teu código, não? É mais fácil? Consigo É que é o meu Nossa, já manda outro aí que eu abri na live, viado Ah, não, tá de sacanagem Não, não, não Pera aí, pera aí, eu adicionei um cara errado aqui, mano E aí, seu nome, seu código tá errado aí, velho Tem um capitão Nascimento aqui, velho, que eu adicionei o cara com a... É ele, é, é, é a Iaiá Ah, que que é isso, mano? Como é que eu vejo o meu código aí? Você vai lá em adicionar amigo Adicionar amigo Procurei adicionar amigo Amigos Isso, amigos Aí coloca enviar pedido de amizade Aí vai aparecer esse código aí, você tá vendo? Ah, tá aqui Aí copia e manda aqui nesse Discord aqui que eu tô mandando um ponto aqui, ó Tá mandado, tá mandado pra você, meu amigo Valeu Parece até um sonho que a gente vai jogar, mano Nossa, fala aí, mano Cês é muito enrolado, parça Pô, caralho, cê tá de brincadeira Mano, mandei aí, Renato Adiciona aí, adiciona aí Mas eu já tô no grupo, não tô? Pô, cabe quantas pessoas, mano? Cabe até oito Convidar amigos Capitão Nascimento Convidar amigos Renato Vicente Convidei Cês querem chamar o Gabi, mano? Centei Deixa eu ver o que o Gabi tá fazendo Eu tenho certeza que o Gabi... Ah, ele tá vendo filme, pô Tá vendo filme, esqueça tudo Esqueça tudo Gabi é corajoso? Cara, corajoso é uma palavra forte Mas ele é um cara muito esforçado Eu acho que ele seria a pessoa mais inteligência É Caralho Galera Nossa Vamos se reunir pra dizer a verdade Eu me candidato como o inteligente do grupo Tá tudo bem Tu vai ser o capitão, então Eu posso ser o... Eu posso ser o inteligente Por favor Tu tem que ser o primeiro a morrer mesmo Mano, eu posso... Mano, quando morre, volta Volta, né? Caralho, rapaziada Não tá dando, irmão Tô na Twitch, cara Mano, eu... Eu acho que eu posso ser o cara que... Que cuida da retaguarda Pra ver se não vai ninguém bandido Nenhum bandido Não tem bandido no jogo Não tem Então Minha amissão vai ser mais fácil 4 AD? Ô, pai, eu perdi o verificado, filho Agora vou passar a 8 Mano Apaga a luz? Eles falaram que eu não preciso apagar a luz nesse, mano É, eu acho que não precisa mais Seria importante, talvez Dar uma reduzida nela Só pra ficar interessante, né? Talvez, eu não sei Do jeito que tá na minha live Você acha que tá ruim? Ó Cês tão vendo o tutorial passando aí, né, véi? Oxi Aqui tá guardando o host Então, mas Não tá passando nada aí na tela de vocês? Entrando um servidor agora Eita porra Beleza, estamos chegando Temos um rasante E aí Não vai verificar o que isso vai passar Não vai verificar Não vai verificar Mas Não vai verificar Ouih Tão do dia! Aqui, Lá o México! Não vou buscar o que ele não está chegando! É, estou na helicóptero! Pulei, segura o S para pular! O que é isso? 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 Multiplay. Multiplay. Organizar. Novo jogo. Beleza, então agora eu já não quero mais ser o inteligente do grupo, mano. Vai ser o Gabi. Mano, se eu sou o inteligente do grupo, eu já quero que não... Iniciar, convidar amigos, Gabi Peixe, convidar amigos, Renato Vicente, convidar amigos, Getúlio Nargas, convidar amigos, Capitão Nascimento. E a gente vai falar pelo disco então É Tá me escutando aí no jogo aí Tá de boa aí ou tá dando retorno? Fala aí Caiox Se eu tô ouvindo só isso é pelo Discord Pode ir pá Tá dando aqui O anfitrião não responde Ô pai Ô Gabi Peixe Gabi Peixe Fala Caiox Ô viado Eu logo perdi o verificado da Twitch Cusão Que que eu faço mano? Fui o dedo no cu Pra ver se volta Fala aí por que né É isso que é o fato Iniciei Mutei no Discord Não sei o que é o meu Discord Não sei o que é o meu Discord Não sei o que é o meu Discord Mutou no Discord? Mutei Mutamos Mutamos Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai gameplay Agora vai O Pio Mano nem fudendo O Pio vai animar jogar? Deixa eu abrir a live dele Se ele vai mesmo Kick.com Lá ele Pio Pio Piozinho Pio tá offline galera Pio nem tá em live Mano Opções Tá tudo certo agora? Todo mundo escuta bem? Campo de visão Vou colocar 95 né O máximo Vou colocar o controle Aqui Audio Volume das vozes Vou colocar aqui Beleza E voltar E caímos no mapa de neve agora Fala chefe Poxa Tamo na neve Tamo na neve Não não dog Oi Claro que não Ele entrou lá Pô Ele apareceu lá Pelo amor de Deus Renato é muito burro Pio véi Pio véi Pio Multiplay Organizar Novo jogo Normal Cinco pessoas Ligadas Iniciar Convidar amigos Renato Vicente Renato me escuta Renato Renato me escuta Renato Cara Vocês tão falando Pio Mas o Pio Não tá em live Ou vocês tão dando O palpite De a gente chamar o Pio Porque se eu conheço bem 11 horas da noite O Pio não tá em live O Pio não vai vir jogar Tá me entendendo? O Pio tomou banda aqui Olha aí Vou mandar uma mensagem Pio Alô Piozinho Tamo jogando uma gameplay Aqui Quer jogar? Mandei O jogo não ia começar 9 horas? Ia começar 9 horas Mas aí sabe como é que é, né? Quem que falta? Gabi Peixe 1, 2, 3, 4, 5 Comecei Chama o Neymar Chama o Bac Os caras que chamam Todo mundo É amigo Tô dando o Ero Mano Era o Coringa Mano, o que que ninguém tava falando? Não, é o Juditário lá, velho Já pula essa parte aí, mano Segura S Segura S Segura S Segura S Mutei no Discord Mutei também Muta só no Outro lugar diferente Cadê o maluco que eu tenho que salvar? Você é o cara que eu tenho que salvar, né chefe? Alguém consegue falar com boas palavras porque, caramba, esse cara não consegue enxergar ou falar? Ele tá jogando com só animal, por isso que tá demorando, mano. Eu tô te vendo de verdade essa porra. Será que eu aumento aqui? Você vai apertar esse style ou eu consigo aumentar? Olha o Vitinho. Mano, tá. Primeira coisa que a gente tem que entender. Esse cara aqui chama Kelvin. Pelo visto, a gente só tem que escrever um papel pra ele, ele lê e ele obedece o que a gente escreveu pra ele. Tanto que eu falei pra ele me seguir. A orelha dele não tá funcionando, não? Mano, eu não sei, véi. Eu acho que a orelha dele foi pro caralho. É, então. A orelha dele tá até sangrando. Não deve tá ouvindo nada mesmo, não. É, com a explosão também não deve ter sido fácil, né, mano? Tá, então se falta o Gabi Peixe, possivelmente ele deve tá lá no avião ainda e não escutou a parte que era pra pular. Não, é aqui não. É, ele tá no avião, ele tá no avião. É, ele tá no avião quando é assim. Alô, alô, tamo ouvindo? Ah, o que que é isso? Caralho! Caralho, logo um peixão! Logo um peixão, volte lá, foi pra nós, tropa! Tamo me ouvindo? Tamo me ouvindo aí? Você tá falando na rádio, você tá falando na rádio, véi. Tá muito alto. Caralho, a rádio tá muito alta, véi. Tá muito alto essa porra, filha. Volume geral, volume da música, volume das vozes. Mas aqui não tem volume de rádio, véi. Não, é só das vozes. Vou deixar metadinha, então, de lei. Nem sabia falar na rádio, como é que fala na rádio? Como é que fala na rádio mesmo? Alô, alô, alô. Alô. Som, som. Alô, pessoal. A rádio é qual? Qual o botão da rádio? T, T. P? P? T. Ai, tá por isso que tem que estar perto. Beleza, não precisa falar tão alto, galera. A gente tá escutando. Não, mas qual que é o... Qual que é a linha? Qual que é a linha? Que linha, dog? Que linha? Da rádio? Da rádio? Fica abaixo as vozes normais, ó, o método. Mano, o Renato, ele tá com um problema. O Renato, ele tá ouvindo? Por que que você tá com uma pedra na mão, mano? Mano, peguei e não consigo soltar aqui, mano, mas eu acho que dá pra... Tipo assim, eu acho que dá pra defender. Pega a visão, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Tá. Deixa eu não caiu aqui aí. Muito bom. Ó, ó. Rapaziada, primeiramente, boa noite a todos. Relatório da missão. Aparentemente, a gente... Onde que o Cairox foi, mano? Fazer merda, né? Tá. Aparentemente, a gente tinha uma missão e fomos abatidos durante nosso voo. Nossa tropa toda foi perdida durante a operação e o único que sobreviveu é o Kelvin, que tá atrás de vocês e que possivelmente não escuta. A gente tem que saber sobreviver aqui. Cai. Ai, porra. Boa sorte a todos. Ué, como assim boa sorte a todos? É, mano, não tem dica. E a gente vai fazer o que, porra? Oxe, eu sei lá, eu nunca caí de um avião, véi. Vamos fazer o seguinte. Vamos construir uma casa ou quê? É, eu acho que a boa é construir uma casa, né? É construir uma casa. Tem umas malas aí também que vocês conseguem abrir, ó. Tem granada, tem... Abre essas malas aí que deve ter umas paradas legais. Um papo reto. Então, ó, se liga, se liga. Abre o inventário de vocês aí e... Abre a bolsinha e pega o machado. Todo mundo tem um machado aí, tá ligado? O cara tá muito alto o rádio. Qual que é pra abrir o inventário, pai? É tábida, não? É I. I, I, I. 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 Ah. 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 Ah, tem até faca, filho. Ó, vai ficar com a faca na mão. Vou ficar com a faca na mão. Ó, tem até cor do... Sua mão tá vazia aí, canhoco? Sua mão tá vazia? Não, tá de faca. Pode ir, pá. Aí, vamos fazer nossa casa nesse moquifo aqui? E aí, Gabi? Caralho, já tava madeirando tudo, pai. Não é pra pegar. Deixa eu botar. Caralho, abre esse saco plástico aí, velho. Tem um machado, tem um guia também. Ô, rapaziada. Ah, a gente ensina as paradas aqui. Beleza, velho. O que? Pica, 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 pica. Eu tô te ouvindo, tô te ouvindo. Mano, sem querer subestimar, gente. Rastreador de GPS. Você não sai de distância pra falar com a nossa limitação cognitiva vai ser meio complicado? Lógico que não. A gente tem rádio, cara. Pode confiar, vai dar tudo certo. É, derrubei a primeira madeira, rapaziada. Que que é isso, mano? Qual que é o nome do cara? Eu dei o nome de um pouquinho, mano. Tó, tó. Pega a madeira. Ô, tu filha da puta. Como é que faz pra eu largar isso aqui, velho? Mas eu vou pegar a madeira pra onde? Mano, essa madeira aí, a gente tem que pegar o manual. E depois tem que fazer uma casa, mano. Mas eu acho que a gente tem que achar um lugar, tipo assim, água tem que ser bebível, tem que achar lugar pra comer e você tem que trocar o lugar da madeira que você bate também, porque senão ela não quebra nunca. Boa. A gente vai plantar uma casa pra gente? Lógico. Lógico, filho. Quer morar na rua, filha da puta? Bota o troco aqui, ó. Bota o troco aqui, ó. Que que é isso, cara? Aí, pessoal. Diz que a gente tá falando. Vai ter a casa aqui mesmo, mano? Mano, então, zero exploração. A gente vai construir uma casa literalmente no lugar que a gente chegou, velho. Vamos explorar, vamos explorar. Ô, mano, a gente tá em frente do mar, cara. A gente tá na praia. Vai tomar no cu, filho. Mano, seguinte. Eu acho que a gente vai ter que achar comida. A gente não sei nem os objetivos do jogo, mano. O bagulho é só não morrer. O bagulho é só não morrer. O objetivo vai. Será, mano? Por que que eu tô com metade da vida? Porque o Kaiox acabou de te dar uma machadada. Mano, como assim achar água? Olha o tamanho do mar aqui na frente, velho. Tu vai beber água do mar, ô animal? É, esse é o ponto. Tá toda salgada, mano. Os caras mijam, cagam na praia, velho. Eu acho que é bom a gente ter uma casa aqui de apoio, de qualquer maneira. Galera, como que... Galera, achei corpos pendurados da árvore aqui, mano. Bagulho sinistro. Tá vivo? Onde é que você tá? Onde é que você tá? Vê se tá vivo. Ah, essa aí é... Essa aqui é as primas do Kaiox. Vê se tá vivo aí. Pessoal, outra coisa muito importante. Eu acho que essa rádio aqui, a partir do momento que um fala, corta a voz do outro. Então tem que ser um de cada vez, beleza? Perfeito, câmbio. Ô família, vocês jogaram copo no chão aqui? É. Tem. Eu joguei, eu joguei. Mano, a gente tinha que separar funções. Eu não sei nem o que a gente tem que fazer aqui, véi. Tá muito alto, né, Sati? Tá ruim aí? Se tiver, também se foda. Que essa merda aí vai tomando... O que é isso? Que baixo, dengue? Ai, caralho. Mano, por que que o Corina tá rindo na rádio? Eu tô rindo na... Ah, mano. Tem que tirar a rádio da mão pra parar de falar a rádio. O cara é um animal, mano. Pô, o cara tá mandando... Não, porque o Gabi tava passando a calma, né? Tava passando as orientações, do nada, a maior risada. Alta pra caramba, cortando. Cara, a gente pode ver que o Renato não faz porra nenhuma, né, mano? Ele tá comendo bagunça. Faz nada. Tá perdidaço no game, véi. E eu não faço nada. Eu tô construindo, mentiroso. Nossa, dá pra pegar logo duas madeiras com uma mão só? Ixi. Pega três aqui, então, Caiocos. Não compensa. Oxi! Olha a lideira do bagulho que eu fiz aqui na casa, pai. Mano, peraí. Essa casa aqui vai caber ninguém, mano. Cara, que porra de casa é essa? É a base só, mano. Só a base. Base pra quê, mano? Ah, sei lá. Foi mal, Renato. Pô, tem que quebrar, ó. É, eu acho que tem madeira que tem que quebrar, véi. Essa imersão da Iaia é uma bosta, hein, mano. Mano, peraí, isso aqui tá errado. Tenho certeza que tá errado. Não faz sentido a gente ter que cair numa ilha e cair e fazer uma... Uma casa, mano. Quem que é esse cara aqui, véi? Aí, porra, é o Kevin. Kevin, mamar. Você conhece a Vanessa ou o Renato? Caralho, o Kevin tá puto aqui, hein. Ô, caralho, né? Ô. O homem é forte mesmo. Alô? Ô, vocês também têm fome? Vocês também têm fome? Não, não, Caioco. Só você. Só você, cara. Eu achei uma parada ali, uns... O bagulho tá enchendo, hein. Aonde, mano? Isso aí normalmente é em mala. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Os azulzinhos. Aqui, ó, pai. Só comer. Só pegar e comer. Puxi. Entendeu, fião? Caralho. Eu tô bem perdido aqui, família. Tá nada, Renato. A gente tá percebendo. Vem lá. Vou aumentar. Vou aumentar. Eu descobri o fogo, galera. Caralho. Caralho, pode pegar a tua madeira? O que é, mano? Tão fazendo fogo. Fire in the place. Ô, nós tem que pescar também, né, mano? Tem que pescar. Ai! 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 O que? O que? Mano, os caras mandam uma foto da Yaya no meu chat aqui. Vai tomar no cu, pai. Ah, o que é isso? Aí, vai tomar no cu, tá? Caralho. Mano, eu vou te falar. Quando isso aqui ficar de noite, nós vamos morrer. Pode ter certeza. O Getúlio Nargas tá jogando madeira na casa, tá achando que é assim que vai fazer a porra ficar boa, velho? Ixi. Eita, Corinto. Mas já tu tem intenção? Beleza, hein? Mano, coloca o teto aqui e já tá tudo bem, velho. Mas eu tento colocar no teto aqui e ele só vai na parede. Mas por que você tá dentro da casa, animal? Tenta pular fora aqui, velho. Mano, mano, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Olha a madeira que você tá na mão. Olha a madeira que você tá na mão. Nossa, Renato, não é possível, Paita. Mas agora é sério. Nós quatro não capta essa casa, pai. Você tá pegando fogo aí, Getúlio Nargas. Que porra. Oxi, oxi, oxi. Vamos morrer, vamos morrer, biado. Caralho, tô sangrando. Tá pegando fogo também, Corinto. Mano, vocês tão tacando fogo nos outros, velho. Os caras tão tacando fogo no time, velho. Era melhor ter de ver filme, né? Tudo bem? Tudo bem? Mano, seguinte. Seguinte. Vamos dividir por tarefas. Renato e Getúlio Nargas vai levar madeira. Até a casa ficar pronta. Não, se liga, se liga. Nada a ver. A gente, ó, abre. Todo mundo tem um GPS aí. Aperta M. M. Aperta M. Tá vendo? Todas essas três bolinhas rosas são objetivos que a gente deve buscar e chegar até lá. Só que pra gente, às vezes, ir no objetivo desse, a gente precisa pegar algum recurso que tenha em algum lugar do mapa. Seja alguma caverna, alguma coisa. Então a gente tem que explorar, tá ligado? Então significa que essa casa aqui que a gente construiu foi de... Não serve de nada. Na toa. Beleza. É, mas é um ponto... Então, mas isso aqui é um ponto bom. Se passar alguém aqui pra resgatar, a gente vai ver que construiu uma casa, pô.